Dias Jardim. Para comentar os jornais, é nosso convidado Tiago Domingos, Presidente da Terra Prima. Muito bom dia, seja bem-vindo. E começa por destacar uma notícia relativamente ao protocolo de Kyoto. Qual é a abordagem feita pelo público? Em primeiro lugar, bom dia e obrigado pela oportunidade de estar aqui. De facto, o público hoje vem salientar que Portugal cumpriu o protocolo de Kyoto através de uma série de medidas e de entre destas medidas eu gostaria de destacar precisamente na minha qualidade de diretora da Terra Prima um projeto financiado pelo Fundo Português de Carbono, o projeto Terra Prima Pastagens Semeadas Biodiversas. Foi um projeto que envolveu e envolve ainda mais de mil agricultores, permitiu sequestrar um milhão de toneladas de CO2 e envolve 50 mil hectares, cinco vezes a área de Lisboa. É um projeto muito inovador que permite fazer tirar dióxido de carbono da atmosfera e colocá-lo no solo sob a forma de matéria orgânica. É um projeto que já foi premiado e que apresenta então novas soluções. Precisamente. O projeto foi, na verdade, já multiplamente premiado, quer a nível nacional, quer a nível internacional, mas a distinção mais importante que nos foi conferida foi em novembro pela Comissão Europeia no World You Like with the Climate You Like Challenge, o concurso para a melhor solução para o clima. E no âmbito desse concurso, este projeto da Terra Prima foi considerado a melhor solução para o clima na Europa, pela Comissária Europeia do Clima. E a nível ambiental, por onde é que passa a vossa estratégia e também os vossos objetivos nesta altura? Os nossos objetivos neste momento são poder continuar a expandir este nosso trabalho com os agricultores, de simultaneamente proteger o solo e fazer sequestres de carbono, e poder também trabalhar com os agricultores para que eles sejam pagos pelos múltiplos benefícios ambientais que prestam à sociedade, que inclui também a regulação do ciclo da água e a proteção da biodiversidade. Considera que há muito a fazer ainda nesta área? Considero. Considero que há, de facto, muito, embora também haja uma enorme oportunidade, porque Portugal é um país com um enorme potencial ambiental associado à agricultura e à floresta, e há todo um trabalho, toda uma enorme área e todo um enorme número de agricultores para os quais poderemos muito incrementar os serviços ambientais que eles prestam. E é isso que está em destaque também nesta notícia do público. Passamos às desigualdades no que diz respeito ao mundo ocidental. É um livro. É um livro, exatamente. É um livro de um economista francês, Thomas Piketty, que escreveu originalmente em francês, mas, como seria de esperar, teve o seu grande impacto agora, que foi traduzido para inglês. O livro chama-se O Capital no Século XXI e, não inocentemente, pretende situar-se em comparação com o outro grande livro chamado Capital, o Capital de Karl Marx, do século XIX. E o que este economista vem salientar, com um trabalho muito cuidadoso de recolha de dados, é que a desigualdade nos países ocidentais, que tinha diminuído ao longo do século XX, tinha baixado, por exemplo, nos Estados Unidos para metade a meio do século XX, neste momento voltou aos seus valores originais do início do século XX. O que é acompanhado, por exemplo, por um outro facto também conhecido, que é que nos últimos 30 anos, embora o PIB dos Estados Unidos tenha aumentado significativamente, para metade dos americanos o seu rendimento é hoje o mesmo que era há 30 anos. E, portanto, o que este livro vem pôr outra vez na ordem do dia é uma discussão profunda sobre qual é que é a desigualdade que nós queremos aceitar nas nossas sociedades e quais os mecanismos para atingir esse nível de desigualdade que consideremos adequado. Passamos a uma outra discussão no que diz respeito à reforma do Estado. Como é que olha para esta reforma e o que é que vem em destaque na imprensa desta manhã? Ora bem, portanto, temos aqui o Diário Notícias, que consultou três especialistas relativamente à reforma do Estado. Eu gostaria de destacar aqui dois pontos desta reforma do Estado que foram apontados, que é o plafonamento da Segurança Social e o cheque de ensino na educação. Ora bem, em relação ao plafonamento da Segurança Social, do que se trata é de algo que na sua primeira metade parece muito bom, que é dizer que só serão pagas reformas a partir de um certo valor, à volta de 2.500 euros. O problema é como é que isso é atingido e a ideia de que isso é atingido é da seguinte forma. As pessoas com rendimentos mais altos também só vão descontar valores mais baixos para a Segurança Social. E, portanto, no fundo, isto não é de toda uma solução, porque o que isto faz é que reduz a quantidade de dinheiro em entrega à Segurança Social e, portanto, o balanço da Segurança Social vai ficar igual ou pior. Outra medida que tem vindo a ser apresentada e, portanto, que está aqui referida, que é o cheque de ensino da educação, que está muito de acordo com uma ideia que, frequentemente, é interessante de competição entre prestadores de serviços. A ideia, no fundo, de que se uma criança, os pais tanto a podem colocar na escola pública como na escola privada, e devia ser igual. O problema é que nunca é igual. E o problema é que as escolas privadas, na presença do cheque de ensino, o que irão fazer sempre é selecionar as crianças que aceitam. E vão selecionar as crianças às quais é mais fácil transmitir os conhecimentos, as crianças de classes sociais mais favorecidas, as crianças que vêm de famílias com contextos culturais mais favoráveis. E, portanto, na verdade, uma medida que parece interessante de competição e de igualdade, na verdade, vai-se traduzir simplesmente numa medida de favorecer os favorecidos e desfavorecer os desfavorecidos e, exatamente, contra aquilo que falávamos há pouco do livro do Thomas Piketty e do reforço das desigualdades no mundo ocidental. Portanto, acha que estas reformas deveriam ser mais profundas, mas, sobretudo, mais justas? Exatamente. Principalmente mais justas. Bom, e, obviamente, o primeiro objetivo destas reformas é aumentar a eficiência dos sistemas. E não há dúvida nenhuma que é preciso aumentar a eficiência do segurança social e é preciso aumentar a eficiência do ensino. Isso não há dúvida nenhuma. Mas é preciso verdadeiramente aumentar essa eficiência e aumentá-la de uma forma que seja justa. E, porque falamos de eficiência, passamos à regeneração do plástico. Como é que olha para esta solução? Ora bem, isto é um resultado muito engraçado que é publicado esta semana na Science, uma revista de topo mundial, e que são cientistas que conseguiram desenvolver, mimetizando o que se passa na natureza, conseguiram desenvolver um plástico que, quando é danificado, quando é feito um buraco, quando há um choque, se consegue sozinho regenerar. À semelhança daquilo que fazem os organismos, desde nós, quando temos uma ferida que a pele recupera outra vez, do seu estado original, até casos mais flagrantes em répteis, conseguem recuperar partes inteiras do corpo. Ora bem, e isto é muito interessante, porque isto, no fundo, seria no futuro, se calhar daqui a 10, 20 anos, significa que quando eu bato na rua com o meu carro, noutro carro, já não preciso ir levar à oficina, preciso só de esperar umas horas, uns dias, e ele sozinho recupera a sua forma original. O que eu também gostava de destacar aqui, em relação a esta notícia, é esta ideia de fazer engenharia engenharia inspirada na natureza. E porquê é que eu destacaria? Porque isto é exatamente a essência do projeto da Terra-prima das pastagens semelhadas biodiversas. Porque o que esse projeto faz é, faz o que nós chamamos de engenharia da biodiversidade, inspira-se na natureza, no facto da natureza, resolver os problemas nos ecossistemas, com o uso de milhares de espécies diferentes, a fazerem coisas diferentes, e o que o sistema das pastagens semelhadas biodiversas faz é, monta uma pastagem com 20 espécies diferentes, cada uma faz a sua coisa e todas juntas, produzem uma pastagem mais eficiente do que as pastagens convencionais. Continuamos a falar de sustentabilidade, e destaca uma notícia que vem no caderno de Economia do Expresso, relativamente ao milho mais sustentável. Exatamente. É uma notícia que refere um agricultor, o João Coimbra, um agricultor que faz milho já há muitos anos na zona do Mondego, e que é um caso extremamente interessante, porque é um agricultor que é considerado a referência nacional na produção de milho, são deles os recordes de produção de milho numa certa área, portanto, é, digamos, o recordista, é o melhor possível na produção de milho, e o que é interessante é que ele, neste momento, está a fazer uma evolução de dizer, eu quero manter as minhas produções elevadas de milho, mas quero conseguir conciliar isso com a proteção do ambiente, quero, no fundo, ter uma solução virtuosa, o que se chama uma solução win-win, boa para a economia e boa para o ambiente. E, portanto, o que ele está a fazer é, à volta dos seus campos de milho, está a colocar ninhos para aves, está a semear zonas onde não aplica herbicidas nem pesticidas, e que serão favoráveis para a biodiversidade, e, portanto, está, no fundo, a conseguir conciliar ambiente e economia. E, mais uma vez, isto também é a mensagem do nosso projeto da Terra Prima, as pastagens semeadas biodiversas, por um lado, protegem o sol, sequestram carbono, mas, por outro lado, são mais produtivas, disponibilizam mais proteína e mais alimento para os animais. E, portanto, são também um caso de uma solução win-win, boa para a economia, boa para o ambiente. São necessários mais exemplos destes e também uma aposta maior nesta área? Sem mínima dúvida. Sem mínima dúvida. E, acima de tudo, o que é preciso é esta lógica integrada, que nos aparece aqui no caso do João Coimbra, que nos aparece no caso da Terra Prima, que é, em vez de termos pessoas que estão só focadas em aumentar a produção e pessoas que estão só focadas em proteger o ambiente, o que precisamos é de pessoas, de agentes económicos, que, simultaneamente, atinjam, tentem atingir e inovem para atingir os dois objetivos. Restam-nos uns escondinhos finais para falar da área urbanizada no planeta, que triplicou. É uma boa notícia. Bom, por um lado, digamos, é uma boa notícia no sentido em que significa que muita desta urbanização, por exemplo, como acontece na China, está associada a um aumento do nível de vida das populações e, portanto, uma migração do espaço rural para o espaço humano contém mais emprego. Mas tem um outro lado mais negativo. Mas tem, exatamente, um outro lado mais negativo, que é uma urbanização feita à pressa, com construção de má qualidade. É o que hoje está a acontecer na China e é o que aconteceu em Portugal nos últimos 20 anos, que é um ordenamento do território inadequado, a criação de situações em que as pessoas, para trabalhar, têm que fazer longas deslocações de carro e, portanto, no fundo, é a perda de uma oportunidade. Podiam-se construir cidades sustentáveis, economicamente viáveis e amigas do ambiente e não se está a fazê-lo. Tiago Domingos, muito obrigada pela presença nesta revista da imprensa. Fechamos este...